Meu nome é Nicole Gonçalves, eu sou psicóloga e terapeuta familiar. Andar de mão dada, receber com um beijinho, se despedir com um abraço, são linguagens de amor para aqueles que têm o toque físico como linguagem principal. Todos esses toques são recebidos pelo nosso corpo. O nosso corpo todo está cheio de receptores. Em alguns lugares esses receptores estão mais concentrados, como por exemplo na língua. Nós temos muitos receptores e todos concentrados. Mas no corpo todo nós temos receptores. Esses receptores vão captar aquele estímulo, aquele impulso e vão mandar isso para o cérebro. E o cérebro reconhece isso como, uau, estou sendo tocado. E aquele que tem a linguagem do amor, o toque físico, tem o toque físico como linguagem do amor, ele diz, uau, alguém me ama, alguém está comunicando que me ama, alguém está se declarando para mim. Essa é a forma como a pessoa recebe. Estou recebendo uma declaração de amor. Não verbal, física, ela está recebendo o toque. E isso é o que vai alimentar aquelas pessoas que têm isso como linguagem principal. Os nossos amigos, pessoas da nossa família, aquelas pessoas com quem a gente trabalha. Várias pessoas vão receber o toque e vão entender aquilo como uma declaração de amor. É isso, uma declaração de amor. E todos esses toques, eles são muito importantes para ir enchendo o tanque de cada um. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoinha muito importante para mim, que é um dos meus filhos. E que quando ele era pequenininho, ele sempre que ele ia dormir, ele pedia para a gente fazer carinho nas costas dele. Essa era a forma como ele recebia o amor. Ele pedia isso. E até hoje, hoje ele tem sete anos, a hora que ele vem se encostar na gente, conversar com a gente, ele já vem tocando. Ele senta, ele pega na gente, ele se movimenta assim, é muito interessante. Isso na rua, em casa, em qualquer lugar. A pessoa que tem o toque físico como linguagem de amor, ela se movimenta assim. É aquela pessoa com quem você está andando e ela coloca a mão sobre a sua mão. A hora que você está almoçando, ela faz um carinho no seu braço, ela mexe no seu cabelo. Isso é o toque físico. Ele pode ser mais prolongado, mais curto, mais breve. Mas é o toque físico. E aquele que se alimenta com isso, se sente muito amado a hora que recebe esse toque. Então, é muito interessante a gente conhecer as pessoas ao nosso redor, que tem isso como linguagem principal. A gente tem que entender que, assim, não significa somente a relação sexual. O toque físico, ele vai falar de muitos toques, como eu acabei de dizer. Também do sexo. O sexo também é uma forma de toque físico, mas não é a única. Porque quando a gente, logo que a gente fala no toque físico, ou quando você vai ler a obra do Chapman, a primeira ideia que vem é, nossa, então essa pessoa se alimenta quando ela tem relações sexuais. Não necessariamente. Isso pode acontecer. Isso vai acontecer para aquela pessoa que tem a linguagem do amor, o toque físico. Mas não necessariamente precisa acontecer sempre dessa forma. Isso vai ser uma das maneiras de comunicar amor para aquela pessoa que tem essa linguagem. E o interessante é que a gente consiga variar esse toque. Então, um dia é um toque mais intenso, outro dia é um toque mais suave, um dia é um toque de um carinho, outro dia, cada vez de uma forma. Esse toque, ele tem que ter criatividade para acontecer, mais ou menos assim, né? E é isso, a gente vai percebendo essas pessoas ao nosso redor. E vai, cada vez mais, podendo alimentar aqueles que estão próximos e que a gente identifica isso como pessoas que têm o toque físico como linguagem do amor. Uma outra situação que eu acho que é interessante te contar é, por exemplo, o abraço. O abraço, ele é quase instintivo. Isso é uma fala, tá? Do Gary Chapman no livro dele. Por que quase instintivo? Porque é isso, a hora que você chega para cumprimentar uma pessoa que está comemorando uma conquista, ou que está fazendo aniversário, ou a hora que uma pessoa está, você está no cinema, ou vem num filme em casa e alguém se emociona, é instintivo que você, ah, eu vou abraçar. Eu vou abraçar, eu vou aconchegar, eu vou trazer para perto. É isso, esse abraço apertado, esse trazer para perto, isso é o toque físico. E aqueles que têm como linguagem do amor esse toque físico, é só de ver a imagem, por exemplo, de uma almofada sendo abraçada, ou desse contato, já é, já transmite, já provoca algumas sensações diferentes. Talvez transmita aquilo que eu quero transmitir nesse vídeo, que é a importância do toque e que você, quando ouça o que eu estou dizendo, perceba esse vídeo, você se sinta como? Tocado. Principalmente aquele que tem o toque físico como linguagem principal. Porque a ideia é que cada um se reconheça e reconheça aqueles que estão ao seu lado. Certo? Então é isso, percebam aí quem vocês conhecem que tem o toque físico como linguagem principal e façam bom proveito. Muitos toques amorosos e cuidadosos, tá? Porque vão alimentar bastante esse tanque de amor, tá bom? Até a próxima!